Qual o potencial você enxerga do blockchain para o agronegócio brasileiro? É enorme, enorme. A ideia do blockchain é simplesmente um banco de dados público. Ele é mantido no público em consenso. Ele é um banco de dados que eu sempre falo, é um caderninho que você escreve com caneta, mas não tem borracha para apagar. Então, essa ideia de você ter um local público em que o agricultor pode escrever os dados de manejo. E imaginando até uma questão mais complexa, não um agricultor, mas um pecuarista. São vários pecuaristas que lidam com aquele animal. Tem um sujeito que cuida quando ele é um novilho, depois faz-se a engorda, depois o acabamento e afinal o abate. Se cada um fizer a anotação veterinária nesse blockchain, eu tenho condição de acompanhar cada um desses animais, o que aconteceu com ele. E quando chega esse produto na bandeja, um filé mignon na bandeja do supermercado, eu tenho condição de entender que nível de hormônio residual eu tenho ali, que tipo de manejo foi feito, se é um gado que só comeu em um ambiente orgânico. Enfim, eu vou conseguir descomoditizar. E ao descomoditizar, eu tenho muito valor. Então, essa descomoditização é muito beneficial ao agricultor que faz certo, ao agricultor que se preocupa com a qualidade do produto, e o sujeito tem orgulho daquele que ele está implementando. Então, aqui no Brasil, eu conversei com vários agricultores e eles querem muito isso, porque ao chegar na ponta, aquilo deixa de ser um tomate. Ele passa a ser o tomate do Mauro Lúcio, que fez a seguinte prática, não necessariamente só o binário que a gente tem hoje, o orgânico e o normal. Eu vou ter o do Mauro Lúcio, que a última vez eu comi, ele não era ácido, era um tomate saboroso e eu vou fidelizar, eu vou ter premium associado àquele produto. Então, a ideia do blockchain é uma ideia muito interessante, porque ela elimina necessidades de auditoria, melhora muito a eficiência, e você consegue colocar nesse banco de dados informações que são válidas para os outros elos da cadeia. Mas em quanto tempo você acha que isso possa virar realidade no Brasil para o agronegócio? Olha, hoje no Brasil nós estamos trabalhando com diversos clientes, nós temos já um produto de crédito de carbono e neutralização de carbono já implementado em piloto, e é impressionante a velocidade. Eu não arriscaria dizer um tempo, mas vai ser mais rápido do que todo mundo está esperando, porque existe uma força econômica por trás. O sujeito que adota o blockchain, ele não precisa mais fazer auditoria, porque é um banco de dados consensual, ele tem uma vantagem da descomoditização, que agrega valor, e é um diferencial. Então, o produtor que está produzindo carne e dados no blockchain, ele tem uma vantagem competitiva daquele outro que só produz carne. Então, eu digo que os produtores agrícolas, eles vão produzir milho, soja e dados associados àquilo, para que ele tenha essa... para ele que se mantenha competitivo. Então, essa migração vai ser uma migração devido a forças econômicas, não é porque é bonito, não é porque é moda, é porque realmente você tem uma vantagem competitiva comercial, financeira muito grande.